Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que faz uma barriga de grávida Como a Tai Chi pediu, a Tai Chi vai que saber Naquela... a nossa amiga do canal, parceira e tudo Então hoje eu vou mostrar Então primeiro a gente vai colocar uma roupa Né gente, porque precisa ter a roupa né E eu vou pegar, cadê, cadê, cadê Aqui, essa roupa E eu vou pintar apenas a roupa inteira de uma cor Ah, eu quero mudar pra essa E essa daqui, não, não vai dar certo Você tem que pintar apenas de uma cor Ah, tudo, entendeu Mas aí você que decide a roupa que você quer a cor Pode ser de qualquer cor, tá gente Eu vou usar essa E aqui a gente vê que procura a nossa manga, né A gente quer usar A gente pinta aqui A gente também quer usar a mesma cor Faz tanto faz, gente A escolha é sua Pronto Aqui Aqui a gente vê E eu vou pegar essa saia aqui Pra combinar Né gente Não é essa Pronto Pronto Pintei tudo de uma cor Agora eu vou colocar um sapato Aqui Eu vou pintar de branco Parece que ele é legal Deixa eu Procurar Como quiser Um Cor Cogida BH Pronto Depois de fazer A sua roupa E ela tem que ser da mesma cor Gente Pra funcionar A gente vê que clica Aqui, ó Nesse botão E clica nesse daqui Clica nele E vai até na página 5 Coloca esse daqui Depois de colocar A gente vem aqui E vem aqui Desce ele Desce, 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 desce Desce, 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 desce E a gente No seu máximo possível Aí depois a gente vai deixar Esse daqui no 12 E nesse daqui também Aí a gente vem arrastando Mas aí a gente vai virar Isso daqui, ó Vira, 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 vira Até o máximo Aqui, ó Aqui é o máximo, tá 189 A gente vem aqui Sobe E depois a gente só vem aqui E pinta da mesma cor Pronto É assim que faz a barriga de grávida, tá Você pode deixar no tamanho Se quiser E, ó Eu vou dar um aviso Pra quem quer usar A barriga de grávida Algumas animações Pra mexer o boneco Não dá pra usar Porque aí fica no lugar errado A barriga não cabe Então Esse foi o tutorial E tchau Fui Tchau